Pessoal, estamos aqui no Reis e Rainhas do Dribble, em São Bernardo, ginásio poliesportivo votado neste domingo. Eu quero o nome... Fulcão! Começa Reis e Rainhas do Dribble, aqui em São Bernardo, no ginásio poliesportivo. Sua habilidade. Fulcão! 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 Fulcão é desafiado agora, hein? Fulcão! Fulcão! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.